Salve Elite, vamos começar aqui mais um vídeo e dessa vez um vídeo triste para uns, para mim é ótimo porque vai resolver muita coisa, mas é, eu me diverti bastante e tal, já deve saber o que é e chega né, de PB e tal e não dá mais, o jogo sabe que não dá mais, os próprios GMs sabem que não dá mais, nem todo mundo sabe que não dá mais todo mundo está parando de jogar, todo mundo está migrando para o Assault Fire, que é uma nova promessa e até hoje eu não vi um hacker, hoje eu suspeito, eu estava jogando, suspeitei de um hacker, mas eu acho que não era ah, enfim, vamos desinstalar essa bosta e espero que vocês entendam e tal, porque não dá mesmo eu tenho Sheetec 20 dias, faca de osso 40 dias, estou sem item nenhum, acabou meus personagens mas não é por isso não, não é por não ter como jogar ou por não saber jogar arroba gold e tal eu tenho PF3, eu tenho na Steam, eu tenho DayZ, eu tenho CSGO, eu tenho GTA 4 que eu baixei piratão não me peçam download, o Saints Row também baixei piratão e não me peçam download eu tenho Limbo aqui, tenho, o que mais, ali o GTA 4, eu tenho CA, eu tenho Warface eu posso trazer gameplays e não garanto que virão várias gameplays, pelo menos trazer vídeos não parar o canal totalmente, mas por enquanto até dia 25 provavelmente, dia 27 no máximo não devo voltar com as postagens normais, infelizmente, porque a escola do segundo ano está pegando pesado química, está foda, peguei réco, dia 25 eu tenho a recuperação, dia 27 se não me engano e, bom, enfim, em relação ao PB, infelizmente, não vou voltar atrás então espero que todos entendam, espero que vocês não fiquem magoados ou algo assim eu fiz o que pude para jogar bem, tipo, eu tentei, antes do canal eu jogava melhor infelizmente, teve uma época que eu joguei muito mal, que foi agora, essa última parte após o lançamento da L11 SE, foi o marco, o marco foi a L11 SE, pelo que eu me lembro que eu comecei a jogar muito mal, tinha aqui alguns 2, 3 vídeos de PB e grava ICF mas eu não vou postar porque eu, ai, foi uma bosta, eu joguei mal, eu fiquei um frag bom mas eu joguei mal, então, do que adianta, bem, entendo que, espero que entendam e até o próximo vídeo fui!